Ó pessoal, tá vendo que esse molde se encaixa? Eu deixei esse pedacinho pra quando a gente for colar, por aqui por trás, ó, pra esconder esse verdinho. Aqui eu te falei que o molde é um e dois, frente e atrás. Então, eu fiz um pequeno picote só, pra eu não perder, né, esse pedacinho. Então, eu vou desenhar. Isso aqui vai ser um molde, isso aqui vai ser o segundo molde. Esse aqui a gente faz com feltro laranja, este com feltro verde. Então, eu vou pegar meu feltro laranja e vou fazer o meu molde. Primeiro eu vou desenhar ele inteiro, que vai ser a minha parte de trás. Aí você vai desenhar em cima, assim, depois você vai fazer outro, assim. Esse desenho, gente, eu fiz a mão livre. Eu não peguei molde lugar nenhum. Você pode fazer a mão livre também. Daí a gente corta essa parte da cenoura. Ó, e ficou assim. Essa parte vai por cima dessa. Ó. E aqui vai entrar a caneta. Então, agora eu vou desenhar a folha. Que vai aqui por trás, né, vou fazer o recorte dessa parte do molde. E tá pronta a nossa folhinha, que vai ser colada aqui por trás. E se na hora que você for colar ela aqui atrás, você não quiser que apareça o verde, é só você vir com mais um pedacinho de feltro laranja e cobrir pra dar acabamento. Ou deixar assim mesmo, que também não fica feio. Agora, é só colar. Encaixe direitinho antes de começar a colar. Vá colando aos poucos, pra que a cola não seque. Se precisar dar algum acabamento, só você dar. Sua cenoura tá pronta. Se você quiser dar um acabamento, que eu acho mais legal, que nem eu desenhei no molde aqui, ó. Fazer esses risquinhos pra ter mais carinha de cenoura. Ó, dá um acabamento legal. Então, vou deixar o meu acabamento assim. Tá pronto. Agora é só você colocar o seu presente de Páscoa, que você preferir. Você pode colocar assim, ou você pode colocar assim. Você pode também presentear com marca-texto. Eu acho um presente bem legal pra aquelas pessoas que não gostam de ganhar chocolate, ou que não podem comer chocolate. É uma opção pra você dar no trabalho de lembrancinha, na escola do seu filho, na sua casa quando for visita. É uma forma bem fofinha de presentear alguém na Páscoa. Eu, por exemplo, amo papelaria. Se eu ganhasse uma cenourinha dessa com uma caneta dentro, dúvidas que eu ia amar? Não, né? Então é isso aí. Curtiu o vídeo? Deixa o joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho